Aperte o pé, Isabel Acelera Vai, Isabel Vira para o seu lado Acelera Vai, Isabel Já está arrebentando, eita Vai, Isabel Deixa apertado o pedal Vai, Desfaz Vai, Vira o volante Ih, está fraca, hein Olha o primo aqui Não sai daí, hein Olha o primo ali Tem conta Acelera, Isabel Acelera, Isabel Deixa apertado Acelera Meu pai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL